Primeiro eu quero, assim, externar da minha alegria e a minha felicidade de hoje participar desse momento de emissão de posse do assentamento Nova Jerusalém. Quero dizer que eu participei do início desse processo. Eu estive aqui em 2014, na época, como dirigente do MST, que naquela oportunidade nós vimos aqui organizar a associação dos moradores. E, posteriormente, tivemos aqui em diversas outras ocasiões. E agora, aqui participando como superintendente do INCRA, que logo após o IDASI, agora emitido na posse, vai repassar essa área para o INCRA, nós vamos reconhecer como assentamento e aí desenvolver aqui as políticas públicas que é do INCRA, é o crédito. Então, para nós é uma alegria muito grande e parabenizar o MST pela essa grande conquista, e, de modo especial, as famílias moradoras e hoje assentadas da Nova Jerusalém.